Fala, galera do canal Aquarismo Jumbo, tudo bom? Sou eu, Paulo Sérgio. Se você está chegando aqui nesse vídeo, por acaso, fez alguma busca no YouTube, descobri que mais 60% das visualizações dos vídeos do Aquarismo Jumbo são de pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Então dá aquela força aí, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, que eu prometo que a gente vai ler todos os comentários. Larga aquele porrada neles no like lá se você curtiu o nosso vídeo, e óbvio, uma vez que você se inscreve no canal, você tem acesso a mais de 500 vídeos que a gente tem aqui no canal, é só clicar lá em vídeos aqui em cima, onde a gente tem a descrição do canal, você vai ver todos os vídeos do canal. Galera, assunto muito sério, cara, a água está podre aqui no Rio de Janeiro, está uma pouca vergonha, é um absurdo, cara. Eu vou falar aqui sobre aquarismo, mas eu quero falar com vida, com pessoa, com cidadão. E como cidadão, eu preciso reproduzir para vocês, o que me motivou a fazer esse vídeo foi o texto que eu li hoje do Mário Moscatelli, cara. Realmente, isso foi o que me motivou, o que fez eu estar falando. O Mário Moscatelli escreveu a seguinte coisa, o biólogo Mário Moscatelli, super conhecido, ele escreveu, a geosmina, detergente, o que será amanhã? A água do Rio de Janeiro, ela está contaminada com geosmina, com detergente, e eu sei lá que merda a mais, sendo que a nossa água não é água, a água do Rio de Janeiro aqui é merda, é esgoto que está sendo tratado para servir para o Carioca. Então, assim, como agora arrumaram algum incompetente lá para cuidar desse negócio, é dessa merda que está. Então, vou ler aqui, senão eu vou ficar tão puto com esse negócio. Desculpa. Ele falou, eu fico me questionando o que aconteceria em outro lugar, com outra cultura menos pacata e ordeira, que é aquela que encontramos por aqui. Se os contratantes de um serviço estratégico, como fornecimento de água e tratamento de esgoto, que pagam religiosamente pelos mesmos, ou seja, a gente paga caro pela água, recebessem água proveniente do tratamento de esgoto em suas torneiras, ficariam apenas se lamureando e procurando água mineral sendo vendida a preço de ouro? Cara, a estentação é água mineral, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A água mineral está sendo vendida a preço de ouro no Rio. Ou essas pessoas iam tomar alguma atitude diferente para defender a saúde de suas famílias. Não tenho dúvida que boa parte desse quadro isolador é fruto da passividade de quem paga para beber isso. Isso daí que está sendo entregue para a gente, estão chamando de água. Em qualquer lugar do universo, o responsável pela estatal já teria sido despachado e colocado em seu lugar. Algum técnico, de fato, gabaritado para lidar com essa situação de real perigo para a saúde pública, de 9 milhões de moradores. Ou seja, precisar de alguém para resolver isso. São 9 milhões de moradores no Rio de Janeiro bebendo água que não servem. Aliás, ninguém está bebendo essa água. E quem não tem a opção de estar tendo que beber, meu Deus do céu. É um absurdo. Já saímos do campo da irresponsabilidade para outras esferas mais sombrias, quando o interesse de alguns se sobrepõe ao da maioria, ainda que passiva. Ninguém está falando nada, ninguém está quieto, ninguém vai fazer o protesto. Ah, aumentou, não sei o quê. Cara, tem que ir para a rua, não adianta. O assunto não está dando. Cuidado que para tudo, até para passividade, ela tem um limite. Biólogo Mário Moscatelli, segue ele lá. Mário Moscatelli on, na internet, o cara é fantástico. Sou fãzaço do Mário. Mário, estou contigo no Abro, cara. Estamos juntos. Tudo que você fala lá, a gente está cuidando aqui no canal. Eu vou falar uma coisa para vocês, galera. É um absurdo que aqui no Rio de Janeiro, em pleno século XXI, a gente não está com água potável tratada. Aí vem o governador dizer que está boa, que está legal e tal. E tem vários memes na internet. O governador entrou no restaurante, diz que tem um cara que gritou assim, serve a água da casa para ele. Cara, não tem como. Não tem como você estar consumindo essa água. Até para tomar banho está ruim. A água cheira mal. A água está com gosto ruim. Gosto de terra, de ferro, sei lá o que tem. Não tem como, é ruim. E está prejudicando uma cadeia inteira. Não é só você que bebe em casa. Então eu falei assim, da TPA, desde que começou isso, eu não estou fazendo TPA no meu aquário. Olha aqui, aqui na minha casa para beber água, é assim, é assim, é galão. A gente está comprando vários e vários e vários. Eu parei de fazer TPA, eu estou completando um pouquinho de água. Quer dizer, eu de mim me fiz um 10% e todos aqueles produtos que eu nunca gostei de usar muito no meu aquário, agora eu estou tendo que usar. Eu estou tendo que colocar todos os produtos de tratamento de água, porque antigamente só botavam o anticloro, estava legal. Agora eu estou usando tudo. porque é uma água que você não sabe o que tem naquilo dali. Você me desculpa, esse é um vídeo de revolta, é um vídeo que eu chamo você que é inscrito aqui no canal a compartilhar, a falar, colocar sua revolta, sua experiência, não só no Rio de Janeiro, mas com fora do Rio de Janeiro, com esse absurdo que é o descaso dos governantes com a gente em tudo. Não só na água, mas em um monte de coisa que está acontecendo. Falou, galera. Se inscreve aqui no canal. Até coloquei a camisa do porrada neles, porque esse assunto é porrada neles. Valeu, galera. Tamo junto. Chega de água podre no Rio de Janeiro. Estou doido para fazer TPA. Meus preços estão doidos para pegar uma agunha nova boa. E eu, como pessoa, como cidadão, preciso de respeito. Valeu, galera. Grande abraço.